Música Eis aqui os filhos que não fogem a luta quando se ergue a clava forte da justiça nas palavras que cantamos do nosso hino nacional. Por isso, muito obrigado aos nossos novos soldados por escolherem como missão de vida esta função de proteger a sociedade e de se entregarem num juramento em que colocam a própria vida em risco em nome desta missão. Música É pra mim uma honra e é indescritível o sonho que eu estou vivendo hoje. Eu estou muito feliz e é uma grande oportunidade estar aqui e servir um Estado, servir uma população que hoje carece de nós, nós como seres humanos e nós como policiais militares, porque nós somos, estamos na terra para servir ao próximo, para amarmos o próximo e a Polícia Militar nos proporciona isso, poder servir. E é o que mais me encanta, é poder servir e proteger o próximo. Música